Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou bem aqui Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer Daquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus chegou em minha vida E colocou remédio nas minhas feridas O que doía tanto agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer do que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Até diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava Não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus chegou em minha vida E colocou remédio nas minhas feridas O que doía tanto agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer do que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Da dor só me restou a cicatriz